A gente tem visto vários movimentos do governo para tentar aumentar a competição no mercado. Então você vê o próprio Pix tentou brigar contra as tarifas, você vê o Open Banking que está no meio do caminho, mas é algo que está voltado para você conseguir democratizar um pouco mais o acesso a essa informação. Ao mesmo tempo a gente viu no meio do caminho a tecnologia com o DeFi dando uma quebrada nesse ciclo, acelerando o ciclo de competição. Então para mim, acho que tem dois lados que eu queria te ouvir. O primeiro, que medidas regulatórias podem ser utilizadas para poder acelerar o processo de competição, isso de um lado. E do outro lado, para uma empresa sobreviver nesse ciclo de competição que nem sempre é estimulado pelo governo, mas que agora talvez tenha saído do controle e que tenha um movimento, uma velocidade muito grande, o que as empresas têm que fazer para saírem vencedoras desse processo? A regulação tem que estar a serviço da evolução. Eu tenho certeza que o nosso Banco Central tem uma agenda extremamente positiva e que tem sido muito produtiva nessa direção. Basta ver que hoje a gente já tem bancos digitais, nativos digitais, que são tão valiosos quanto muitos outros bancos tradicionais. Isso se deve, sem dúvida nenhuma, a essa agenda positiva do Banco Central, que através de regulações pró-competição, pró-modernização do sistema financeiro, permitiu o surgimento desses inúmeros modelos de negócio. Óbvio que quando você tem um boom tecnológico de inovação sistêmica, como a gente tem visto, é difícil que a regulação consiga avançar na mesma velocidade, ou até que todos os efeitos que a gente esteja vendo tenham sido previstos quando a regulação foi criada. Mas ela é extremamente positiva no sentido de promover essa competição, de promover uma abertura do mercado, de criar as bases sólidas e seguras para que você tenha novos modelos de negócio sendo criados. Quando do surgimento de instituição de pagamento, isso permitiu que, com os modelos corretos, para o usuário, do ponto de vista de usuário, você criou uma série de novas empresas que podiam oferecer uma conta, e o usuário não consegue distinguir essa conta de uma conta bancária. Por trás disso, você tem toda uma infraestrutura que é distinta e que leva em consideração diferentes níveis de complexidade e de risco em cada situação, uma conta de depósito, uma conta de pagamento, são bastante diferentes por dentro, porque a regulação assim o faz, mas do ponto de vista do usuário, elas parecem a mesma coisa. E isso é o tipo de efeito que a regulação consegue promover. Ela entendeu aonde que estava, de fato, o mecanismo ali para gerar competitividade e atuou nesse mecanismo de forma a trazer segurança para o sistema, mas também essa competitividade. No momento em que ela criou essas contas que são absolutamente indistinguíveis do ponto de vista do usuário, a briga passa a ser pelo serviço que você está oferecendo, pela qualidade do atendimento, pela qualidade daquele produto que você está colocando na mão do usuário, e não necessariamente pela restrição ou pelo acesso restrito que algumas poucas instituições podem ter um sistema ou outro. E isso promove a competição. Agora, de novo, a evolução desse sistema é um pouco difícil de prever e a regulação tem que ir se atualizando a cada momento. Como que as empresas se posicionam nesse mundo? Elas precisam, obviamente, entender profundamente a regulação. Não tem como você navegar esse mercado sem que você se aprofunde e entenda os impactos daquilo que você está se propondo a fazer. E precisa ser ágil para observar mudanças, tanto tendências tecnológicas, tendências filosóficas até, que estão vindo de fora, e como que você pode aproveitar essa oportunidade, quanto até, de novo, dentro de uma análise regulatória bastante profunda, entender onde tem oportunidades e como que você navega por essas oportunidades. Quando a gente lançou o nosso primeiro produto, foi com um cliente de benefícios flexíveis, só para ilustrar, e foi o primeiro caso em que usou-se um cartão de crédito pré-pago como forma, como instrumento de pagamento para distribuir benefícios flexíveis. Isso se deu através do entendimento do cenário macroeconômico aqui, do contexto competitivo, e também um entendimento regulatório, identificando justamente oportunidades ali de como que a gente podia criar um produto diferenciado dentro de um arcabouço regulatório já existente, mas que ainda assim trouxesse competitividade. Então, não tem uma solução fácil aqui. As empresas precisam estar, obviamente, on top, precisam saber qual que é o mercado que estão atuando, entender as tendências que estão vindo de fora, conhecer a regulação e trabalhar de forma rápida a aproveitar essas oportunidades.